É uma satisfação estarmos hoje em Maragogi, em mais uma jornada itinerante, para qualificar, para nos aproximar, para transferir conhecimento para os nossos jurisdicionados. É uma etapa importante, neste momento, a última etapa de uma jornada que já foi feita em diversos municípios. Nós estamos coroando, naturalmente, nesta belíssima cidade litorânea de vocação turística, o município de Maragogi. Bem, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui em Maragogi, com uma grande satisfação de estarmos aqui, encerrando o nosso projeto de segunda jornada itinerante. Maragogi foi a cidade polo que escolhemos aqui para essa região, e é com grande, grande alegria e satisfação que estamos aqui trazendo o Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, para trazer tudo que é de formações. A dedicação foi total a todo esse trabalho que vem sendo feito. Amigos de Maragogi, o Tribunal de Contas é mais uma etapa com relação ao treinamento institucional que nós estamos tentando fazer todo ano, para melhorar a capacitação dos servidores do município. E essa é mais uma etapa. Para esse ano, inclusive, é a última etapa da programação da Escola de Contas. Na verdade, as instituições, elas são permanentes. Nós, por assim dizer, os fatores dos humanos, somos transitórios. Na verdade, o penurismo é da escola, é do tribunal. Nós que, inicialmente, tentamos qualificar sem nenhum demérito, mas que começamos assim e hoje a escola qualifica novos quadros. A evolução, isso é importante, porque, além de fazer um canal de aproximação da própria escola, do tribunal de contas, da sociedade. Maragogi foi escolhido por ter se destacado na governança. E, recentemente, o município foi agraciado com o prêmio. Aqui, o senhor atingiu esse êxito que vem sendo tido aqui pela gestão do Sérgio Lias na governança. É inegável que, no quarto mandato, nessa prefeitura, a partir do terceiro, melhor dizendo, a gente tem que encontrar um instrumento que favorecesse, da mesma maneira que na iniciativa privada, planejamento estratégico e a governança praticando com eficiência, eficácia e com transparência e também controlando riscos, o que a gente faz aqui de política pública no município. É um prazer enorme estar aqui na cidade de Maragogi, essa cidade que dispensa comentário pelas suas belezas naturais. E o Tribunal de Contas se faz presente por intermédio da Escola de Contas, cujo objetivo é trazer informações, trazer conteúdos modernos para capacitar, aprimorar melhor, de uma forma mais eficiente, mais eficaz, os juros dicionados para que ele ature melhor na escassez de recursos e como aplicar esses recursos que já são escassos em prol da sociedade como um todo. Estamos aqui em Maragogi, encerrando o ciclo, que é esse itinerante, que foram seis polos e terminamos agora em Maragogi. Já capacitamos cerca de 950 servidores jurisdicionados, e fora já, sem computar Maragogi, que a gente vai ultrapassar os 1.100 servidores capacitados. Esse é o grande objetivo nosso.